Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal lindo e maravilhoso pra vocês. E deixa eu falar pra vocês, o vídeo de hoje é muito divertido, muito assustador, muito tudo. Eu vou rodar aí pra vocês o dia que a gente fez um passeio lá na praia que a gente foi, né? Que é a floresta, fantástica floresta, isso, fantástica floresta. Como se fosse um parque, tem várias coisas dentro dessa floresta. E essa floresta mágica, ela fica lá na Unipraias, lá em Balneário Camboriú. Você só consegue ir nessa floresta pegando o bondinho. Então você pega o bondinho e faz a primeira parada, que é no Parque Unipraias. Então lá tem tudo. Lá tem tirolesa, lá tem o carrinho yuhu, que você desce em duas. Muito divertido, muito bem-aventureiro. O que mais que tem? Tem a Casa de Chocolate, muito gostoso. É um passeio muito legal pra fazer em família. Então vou rodar aí pra vocês, espero que vocês gostam, se divirtam. Não esqueçam de deixar o like de vocês, tá bom? Que é muito importante se inscrever no canal se vocês não são inscritos, tá? E espero que vocês curtam esse passeio e assistam aí com a gente, tá bom? Beijão! 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 Beijão do meu! Beijão! Dê tchau da mamãe, dê tchau, dê tchau, dê tchau aqui! Vamos! Papai não vai, mas vai aí, Totô! Olha isso, galerinha! Ai, eu parei... Ela tem olhos! Olha ali, Totô! Ilha dos Duendes! Tem um parquinho aqui dentro da floresta lá, a gente vai andar de trenzinho, que a Toto vai falar que é o tio Yuyu. Olha lá, tem uma casinha, entra ali! Vamos tirar uma fotinha? Olha que lindinho! Vai, dois, três e... Olha na janelinha, coloca a cabecinha aqui! X! Vai lá, tira uma fotinha com ela, ela tá fazendo um papá! Ela tá fazendo uma comidinha, que legal, uma doente! É de verdade! Que ela dá pra você ver? Vamos relar! Hummm, que gostoso! Come! É muito lindinho aqui! Olha ali, sai bolinha! Olha lá amor, sai bolinha! Olha lá, onde você quer ir? Vamos ver o que tem aqui? Vamos ver o que tem aqui! Olha que lindinho aqui amor! Você tá com medo da árvore? Olha lá, entra na casinha! Entra na casinha! Tem muitas frases bem legais aqui! Vai, Toto! Olha na cadeirinha! Olha o tamanhozinho da cadeirinha! Faz uma pose de novo, outra foto! Vai! A Toto está subindo! A casinha! Tá subindo a montanha? Ah, eu vou subir lá também! Posso ir com você? Pode! Só que pode ir adulto! Tem criança? Vamos ver que linda que ela é lá dentro! Tem muitas frases aqui, gente! É muito bonito! Nossa, igual navio! Não sei! O que é isso? O que é isso? Também não sei! Ai, é de rodar lá em cima! Roda! Curiosa que só a Toto, né? Gente, ótimo passeio aqui para uma criança! Duas crianças, né? Porque a mãe e a filha é criança! Ali que vai passar o trenzinho que a gente vai andar! Então vamos mais passear! A Toto vai escorregar! Vai, amor! Ai, tem um monte de coisa mesmo! Tem um monte de panelinha aqui! Amor, você viu? Olha ali que divertido! É uma cozinha! É uma cozinha! Tem aqui dentro! É de bater panela! Mas é só de criança! Não sei o que eu estou aqui em cima! Ponte da Juventude! Poço dos Desejos! Vou fazer um desejo para ficar rica! Será que vai ouvir o meu desejo? Cadê a Toto? Cadê a Toto? Olha lá, Toto! Ali é o Poço dos Desejos! Tem que fazer um desejo aqui! O que você quer fazer? Um desejo do quê? Fala para mim! Que desejo você quer fazer? Eu quero fazer uma casa! Uma casa? Casa para quê? Casa! Fala assim! Fala assim! Quero ser feliz para sempre! Eu quero ser feliz! Olha o vídeo! Eu tenho tudo para você! Galerinha, a gente está aqui esperando o trenzinho! E eu vou contar uma verdade para vocês! Que a Antonada está morrendo de medo, né? Sim! Você está com medo de verdade ou de mentira? Eu não estou com medo! Você não está com medo! Você é muito corajosa, né? Sim! Então, cadê o seu músculo? Você é muito forte! A Toto não tem medo, galerinha! Ela é muito corajosa! Olha lá a lista, Toto! Que legal esse trenzinho! Esse passeio! Olha lá a entrada! Está acabando o nosso passeio! São cinco minutinhos! Olha lá a floresta lá dentro! Olha lá o que a gente passeou! A casinha! Acabou o nosso passeio! Estamos indo! Espera! Terminamos o nosso passeio, galerinha! E qual nota você deu para o passeio, Toto? Você gostou? 10! Nota 10! Ela não teve medo! Ela não teve medo na hora do passeio do trenzinho, né? Como que chama o trenzinho? Ela chama de Tchururu, gente! Né? Foi muito difícil! Não sei como é que é Tchururu! É trenzinho que chama! Fala! Então todo mundo que vier aqui em Balneário, na Unipraia, Unipark, sei lá o nome! Venham passear aqui, né? Porque a Toto amou! Nota 10! Então, o que que tem que falar? Se vocês gostaram... E que canaço! Canaço! Uhul! E deixa o seu... Like! E tchau! 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 Tchau!